Estradas são mesmo um perigo constante. Para evitar acidentes, é preciso ficar ligado com o trânsito de veículos e de gente. Em obras viárias, todos os trabalhadores devem conhecer os riscos da atividade e ser treinados quanto aos riscos antes de ir a campo. Escureceu? Baldes com equipamento sensível à luz acendem ao longo dele. Mas continue atento, os baldes não são a única solução. A sinalização é fundamental para chamar a atenção dos mais apressados ou distraídos. Então pode começar vestindo os coletes refletivos. Placas de fundo laranja e letras pretas colocadas a partir de 1 km da obra também ajudam nessa missão. Agora vamos combinar. De nada adianta tudo isso se o operário for transportado sem observar os riscos. Para esse tipo de serviço, só ônibus ou micro-ônibus, com até 20 anos de fabricação, devidamente registrado e licenciado. Aqui dentro, fica todo mundo sentado e com um cinto de segurança. Cinto resistente, fixo e separado dos passageiros. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. Tchau! 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 Tchau!